Querem a salvação é agora ou nunca mais Então você vê muitas teorias, muitas pregações por meio de achismo Interpretações equivocadas, mas nós pregamos pela revelação do Espírito Santo como diz Paulo Paulo pregava por revelação do Espírito Santo, os doutores, os mestres Combatia Paulo na soberba, mas Paulo, ele diz Que eu prego aqui por revelação do Senhor Jesus Cristo Então meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo é chegado Só que hoje as trombetas não estão tocando Os primeiros cerdos estão sendo abertos através Jesus permitindo através das pestilências, fome, guerra, peste, caos na terra É o balançar da figueira, anunciando que uma nova era está por vir A volta de Jesus, o arrebatamento Irmãos, nós seguimos o que Jesus nos ensina E por que que muitos, ao pregar o apocalipse Há grandes debates Porque muita soberba nos corações Um querendo ser melhor que o outro Cada um quer ter a sua própria interpretação E é o que a Bíblia diz, aquele comenta uma vírgula Um tio dessas escrituras As pragas desse livro cairão sobre eles E por isso está aí essas discussões Mas quem tem um Espírito Santo Da palavra de Deus, ouve-nos Quem não tem, não nos ouve Porque o Espírito Santo o mundo não conhece E nem pode receber Louvado-se a Deus Então quem está no mundo da arrogância Da inveja Da porfia Né meus irmãos Das emulações Das disputas Não consegue compreender As humildes palavras Do Espírito Santo de Deus Que fala em nossa boca Aleluia Porque Deus Ocultou essas coisas Aos sábios E aos inteligentes E revelaste somente Aos pequeninos Tá vendo? Quando fala sábios e inteligentes Fala sábios e inteligentes Soberbos Não os humildes Porque Jesus também diz Que eis que viareis escribas No meio de vós E sábios E vós serão expulsos Das sinagogas Né? Nós estamos vendo Hoje O povo se deixando levar Pelo blá 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 E não dando ouvido A voz da palavra de Deus Porque como a palavra de Deus Nos ensina Que chegará um tempo Que não suportarão Uma sã doutrina Tendo como chão Nos ouvidos Amontoarão para si Doutores Conforme as suas próprias Composências Desviando os ouvidos Da verdade Botando as fábulas Então essas palavras Do Apocalipse Pelo Espírito Santo É como tá em Deuteronômio 29, 29 As coisas encobertas São para o Senhor Nosso Deus Porém as reveladas São para nós Para nossos Filhos Para sempre Para cumprirmos Todas as palavras Dessa lei Então quem tem O Espírito Santo De Deus Pode compreender Essas humildes palavras Pelo Espírito Santo E não debate Agora quem é soberbo E não conforma Com as doutrinas Da piedade Qual nós pregamos É soberbo E nada sabe E delira A cerca de questões Em contendas De palavra Cheio de porfias Blasfêmias ruins E suspeitas E a Bíblia diz A parte dos tais Então meus irmãos Quem tem O Espírito Santo De Deus Compreende As humildes palavras Do Espírito Santo De Deus Porque É como diz a Bíblia Louvado-se a Deus É Com o mistério Que esteve oculto Desde todos os séculos Em todas as gerações É que agora foi manifesto Aos seus santos Aos quais Deus Quis fazer conhecer Quais são as riquezas Da glória Desse mistério Entre o gentil Que é Cristo E em vós Esperança da glória Glória a Deus Glória a Jesus A quem anunciamos Admoestando Todo homem Ensinando E todo homem E toda sabedoria Para que apresentando Todo homem Perfeito Jesus Cristo Aleluia É para isso também Trabalho Combatendo segundo A sua eficácia Que a obra em mim Poderosamente Então esses que deliram Acerca de questões Muitas vezes blasfêmia Acerca das pregações Porque prega Porque pastor A Pastor B prega Entre contradições Não consegue interpretar As palavras enigmáticas Do apocalipse Porque só vai entender O apocalipse Quem tem o Espírito Santo Então meus irmãos É o que diz a Bíblia Por isso ele fala Por parábolas Porque eles Vendo não veem Ouvindo não ouve Nem compreende E nele se cumpre A profecia de Isaías Que diz Ouvindo ouvireis Mas não compreendereis E vendo vereis Mas não percebereis Porque o coração Desse povo Está endurecido E ouvido de mal grado Com seus ouvidos E fechar os seus olhos Para que não vejam Com os olhos E ouçam com os ouvidos E compreendam Com o coração E se converta E eu os cores Aleluia Glória a Jesus Então meus irmãos Minhas irmãs Então o apocalipse Aqui é pregado Pelo Espírito Santo Como Deus já me revelou Que já me inspirou Para pregar o apocalipse Até o capítulo 22 Então abre O santo livro As promessas de Deus No livro do apocalipse Capítulo 8 A sequência agora Do capítulo 8 Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Que diz assim E havendo aberto O sétimo selo Fez silêncio no céu Quase por meia hora E vi sete anjos Que estavam diante de Deus E foram lhe dadas Sete trombetas E deu outro anjo E pôs-se junto ao altar Tendo um incensário de ouro E foi lhe dado Muito incenso Para pôr com as orações De todos os santos Sobre o altar de ouro Que está diante do trono E o fumo do incenso Subiu com as orações Dos santos Desde a mão do anjo Até diante de Deus E o anjo tomou o incensário E encheu do fogo o altar E lançou sobre a terra E houve depois vozes Retrovonas e relâmpagos E terremotos E os sete anjos Que tinham as sete trombetas Prepararam-se para tocá-las Versículo 7 E o primeiro anjo Tocou sua trombeta E houve saraiva e fogo Misturado com sangue E foram lançados na terra Que foi queimada Na sua terça parte Queimou a terra Queimou-se a terça parte Das árvores E de toda a erva verde E foram Foi queimada E o segundo anjo Tocou a trombeta E foi lançado no mar Uma coisa como um grande monte Ardendo em fogo E tornou-se em sangue A terça parte do mar E morreu a terça parte Das criaturas Que tinham vida no mar E perdeu-se a terça parte Dos navios Dos naus Que compreende Navegações E o terceiro anjo Tocou a sua trombeta E caiu do céu Uma grande estrela Ardendo como uma tocha E caiu sobre a terça parte Dos rios E sob as fontes das águas E o nome da estrela Abicinto E a terça parte das águas Tornou-se em Abicinto Muitos homens Morreram Das águas Porque tornaram amargas Outras tradições Venenadas E o quarto anjo Tocou a sua trombeta E foi impedida A terça parte do sol E a terça parte Da lua E a terça parte Das estrelas Para que A terça parte Deles Se escurecessem E a terça parte Do dia Não brilhasse E semelhantemente A noite E olhei e ouvi O anjo voar Pelo meio do céu Dizendo Com grande voz Ai, ai Dos que habitam Sob a terra Por causa das outras Vozes Das trombetas Dos três anjos Que hão De tocar Glória a Deus Oremos Grande e eterno Deus Pai de nosso Senhor E amado Salvador Jesus Cristo Nesse momento Ó Pai do ação Humildemente Senhor Nos colocamos Diante da tua Santa presença Meu Pai Para lhe pedir perdão Dos nossos pecados Nossas frangueções Por obras de pensamento Para que a nossa humilde oração Suba ao céu E o teu divino Espírito Santo Desça sobre nós agora E que no abrir e fechar Do meus lábios A pregação do Evangelho Venha alcançar as nações Trimos, aletas e língua Tirar A cegueira espiritual Dos olhos de muito E convencer os corações Que estão endurecidos Pelo pecado Meu Pai Que através do conhecimento Da verdade Eles venham a ser libertos Pelo poder de Deus Que o teu reino avance Meu Pai Que nós diminuamos E o Senhor cresça Que seu nome seja glorificado Através dessa pregação Ao Pai Para todos sempre Amém Glória a Jesus Luto da perca Dos seus entes queridos Dos seus companheiros Irmãos De pregação Sofrendo Mas não desistindo E Jesus Dá-lhe a revelação Para ele Aparece para ele Com o corpo glorificado Cumprindo o que Jesus diz Ele é bem presente Com socorro Na hora da angústia E diz para João João Não temas Eis aqui aquele Que foi morto E ressuscitou E tem a chave Do inferno da morte Porque como diz na Bíblia Todo o poder Foi dado ao Senhor Jesus No céu e na terra Então o livro do Apocalipse Que Jesus diz Bem-aventurado Os que ouve Os que lê Os que guarda As palavras desta profecia E as coisas que nela Está escrita Porque o tempo está próximo O livro do Apocalipse Vai contar a revelação De Deus Que Jesus diz a João Escreva as coisas Que tem visto As que são E as que depois desta Hão de acontecer Então o livro do Apocalipse É a revelação de Deus O descortinar do véu O levantar das cortinas O abrir das cortinas Louvasse-se a Deus Para revelar O oculto Escondido E essa revelação Foi dada ao servo de Deus Que Deus ocultou Essas coisas Aos sabios e inteligentes Ímpios E revelasse somente Aos pequeninos Então o livro do Apocalipse Vai contar as coisas Que aconteceram As que são E as que depois Dessam de acontecer Vai contar A história verídica Do Evangelho de Deus Desde o Antigo Testamento Até os dias de Jesus Que compreende A sua primeira vinda Nascimento Morte E ressurreição E ascensão aos céus E onde ele recebe Todo o poder No céu e na terra E recebe o livro Dos sete selos O livro profético Dos acontecimentos E só Jesus Tem direito de abrir Então diante Da revelação Das sete igrejas Onde quatro igrejas São Recebem elogio E são exortadas E duas recebem Somente elogio E uma recebe Somente exortação Glória a Deus Então vai ser Vai ser narrado As sete igrejas Os sete selos As sete trombetas O quarteto general Do mal Que se O império mundial Da besta Que Veio das profundezas Do abismo Do inferno Para reinar Sob a terra Sob o domínio Do dragão Para fazer Tribulação A todos aqueles Que rejeitaram O evangelho de Deus E os que não Obedeceram A palavra da verdade E vai ser revelado As sete taças Também da ira de Deus A queda da Babilônia O juízo O juízo final A queda também Do dragão Da besta Do falso profeta O juízo final Novo céu Em nova terra Então é revelação De Deus E no capítulo 8 Louvado A Deus Diante Vai ser O sétimo selo Averto Que diante Dos acontecimentos Da abertura Dos selos Aleluia Que compreende Os primeiros selos Aleluia Dos quatro cavaleiros Do apocalipse Que compreende Engano Fome Morte Peste E guerra E compreende Também Os selos Dos desastres Naturais No período Do princípio Das dores E também O último sinal Que tem que acontecer Da pregação Do evangelho Ser pregado Em todo o mundo Então antes Do arrebatamento Da igreja Os juízos De Deus É derramado Sobre a terra Parcialmente Não global Porque os Quatro anjos Estão retendo Os quatro ventos O vento Da ira de Deus Sobre a terra global Até que estejam Assinalados todos Com o selo de Deus Ou seja O evangelho Tem que ser pregado Por todo o mundo Em todas as gentes Para ir ao fim Então quando haverá paz Segurança Virá Arrepentida Destruição Então os quatro anjos Estão retendo E agora quando acaba Essa missão Dos quatro anjos Eles se unem Com os três anjos E recebem a orde Do som da trombeta Do arcanjo De Deus Para o arrebatamento Da igreja E agora depois Do arrebatamento Da igreja Que faz silêncio No céu Na abertura Do sétimo selo Os sete anjos Preparam sete trombetas Para tocá-las As sete trombetas Como Comumente Era Era usado Nos tempos antigos É De chifre de carneiro De metais E era usada Para anúncios De avisos Do império Para o povo Aviso de batalha Aviso de Para cessar uma guerra Tudo isso Então essas trombetas Agora Agora a partir do momento Que a igreja É arrebatada Aos céus Que compreendem Primeiramente A ressurreição Dos mortos Em Cristo primeiro Depois os vivos Serão arrebatados E encontrarão Com o Senhor Com Jesus Nas nuvens Que vai se cumprir Também a profecia Dos anjos de Deus Que falou A igreja primitiva Quando os apóstolos Quando olharam para cima Assustados Abismados Ele disse Louvados a Deus Porque eles estão assustados Esse mesmo Cristo Que viste subir Dos céus Voltará outra vez Virá outra vez E quem estava ali Naquele momento Era a igreja Do Deus vivo O povo de Deus Que estava ali Naquele momento Recebendo Ali a profecia Então novamente Isso vai acontecer Da mesma maneira Que diz a Bíblia Lá em Hebreus 9 27 28 Me falha a memória Glória a Jesus Aleluia Que Jesus Que Jesus Sendo manifesto Uma vez Sem pecado Aparecerá a segunda vez Para aqueles Que esperam Para a salvação E quem espera Para a salvação O povo de Deus Então diante Desses acontecimentos A igreja É arrebatada A igreja As orações Dos santos De todas as épocas Que sofreram Perseguição Luta Escárnio Martírio Desprezo Calúnias Agora essas orações Desse santo Sobra o incensário De Deus A igreja de Cristo Entra nas bolas Do cordeiro Como está em Mateus 25 A porta da graça Se fecha E agora os anjos Vão preparar As trombetas Para derramar Juízos sobre a terra Anunciando Juízos Mais Com mais intensidades Que virão Mais a frente Através das taças Da ilha de Deus Glória a Jesus Glórias a Deus Então diante disso Meus irmãos E minhas irmãs E ouvintes De todo o Brasil E toda a terra Esses acontecimentos A igreja de Cristo Está no céu Agora Nas bolas Do cordeiro Cantando Cânticos E salmos E adoração No céu Aleluia Glória a Deus E agora na terra Vai vir o juízo De Deus Diante dos acontecimentos De haverá Desastres naturais Então aqui vai ser narrado Agora Glórias a Deus Do primeiro anjo Que tocou a sua trombeta E houve saraiva com fogo Misturado com sangue E foi lançada a terra E foi queimada A sua terça parte E queimou a terça parte Das árvores E todas as ervas Foram queimadas Então o juízo de Deus Através do tocar Das quatro Primeiras trombetas O juízo de Deus Que cai sobre a terra Sobre os rios Sobre os mares Sobre os astros Celeste E sobre os homens Porque todo Vai se cumprir O que Deus falou Em segunda Testonescência Um verso cinco Prova claro O justo juízo De Deus De pagar tribulação Aquele que nos atribulava Se diante dos cavaleiros Do apocalipse No princípio das dores Que compreende lá Em Mateus 24 A guerra A fome A peste E o engano Foi dolorosa Que foi o princípio Da dor Mas não é o fim Agora diante Do arrebatamento Da igreja E o juízo de Deus Será mais severo Para os homens Que rejeitaram o evangelho Que rejeitaram A graça divina Glória a Jesus Então Havrá desastres naturais O mundo No verdadeiro caos A queimada das árvores Onde vai acontecer Que não vai haver mais alimentos Frutos Não vai haver mais Vai haver um grande desespero Um grande caos Com o toque Da primeira trombeta Fogo Compreendo o juízo de Deus Misturado com o sangue O sangue da ira Todos aqueles que rejeitaram O sangue de Jesus O sacrifício de Jesus Na cruz É o que Jesus diz Aquele que crer em mim E for batizado Será salvo Mas o que não crer Será condenado Agora vão receber A ira de Deus Por não dar valor Ao derramamento Do sangue do seu filho Agora vão receber A ira do cordeiro Quem vai poder resistir A sua ira Louvado seja Deus Então ali Queimada Fogo Aleluia Desespero Através dos abalos Sísmicos Terremotos Escuridões E o povo desesperado Correndo para um lado E para o outro Sem saber o que fazer Glória a Deus Glória a Jesus E o segundo anjo Tocou a trombeta E foi lançado No mar Coisa como Uma grande monte Ardendo em fogo E tornou-se Em sangue A ter-se a par do mar Monte Compreende rocha Quem é a rocha É o Senhor Jesus A rocha De Deus Da ira do Senhor Jesus Que na sua primeira vinda Ele veio como um cordeiro Para salvar o mundo Não julgar Mas a sua segunda vinda É o leão rungindo O leão da tribo de Judá Para lançar o seu juízo Sobre todos aqueles Que o rejeitaram A rocha que cai nos mar Compreende também A ira de Deus Sobre os mares Glória a Deus Aleluia Coisa como Grande monte Ardendo em fogo Fogo Compreende O juízo O juízo do fogo De Deus O juízo da ira divina Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus E tornou-se em sangue A ter-se a parte do mar Compreende sangue Que todos os seres viventes Do mar morrerão E através Desse abalo Grandes ondas De tsunamis Vão devastar a terra Isso é um grande desespero Onde os homens Não vão entender Um grande caos Na terra Glória a Jesus E morreu a terça parte Dos criaturas Que tinham vida no mar Perdeu-se a terça parte Dos naufragos Os navios Pessoas Haverá grande caos Também No comércio marítimo Marítimo E através disso Vai vir a fome Glória a Deus Com grande intensidade E o terceiro anjo Tocou sua trombeta E caiu do céu Uma grande estrela Ardendo como tocha E caiu sobre Até a terça parte Dos rios E sobre as fontes Das águas E o nome da estrela Era absinto E a terça parte Das águas Tornou-se em absinto Muitos homens Morrerão Das águas Porque tornaram Venenadas A partir do toque Da missão Louvado seja Deus Do terceiro anjo Que recebe Isso é mais um aviso De mais juízo O aviso Que acabou-se Todas as oportunidades Louvado seja Deus Através dos acontecimentos Jesus usa uma palavra Alegórica Figura de expressão De trombeta Mas não é uma trombeta Literal As trombetas Vai tocar sim Lá Quando Jesus Vier com todos os seus santos Está escrito em Judas 1 14 E Apocalipse 19 Quando Jesus Vier com todos os seus santos É o tocar das trombetas Mas aqui É trombetas Alegóricas São acontecimentos Por meio Dos rastos do céu Por meio Juízo na terra Nos rios E nos mares E sobre os homens Glória a Deus E a terça parte Glória a Jesus E o terceiro anjo Tocou sua trombeta E caiu no céu Uma grande estrela Ardendo como tocha E sobre a terça parte Dos rios Sobre as fontes Das águas E é uma estrela O nome da estrela Era absinto A terça parte Das águas Tornou-se absintos E muitos homens Morreram Das águas Porque tornaram amargas Venenadas Diante do calor Diante do caos Na terra Os homens Com sede Tomarão as águas E morrerão É um grande caos Que assim que a igreja For arrebatada Irmãos Começará o caos Na terra Um desespero Terrível E o quarto anjo Tocou sua trombeta E foi frida A terça parte Do sol E a terça parte Da lua E a terça parte Das estrelas Para que a terça parte Deles escurecesse E a terça parte Do dia não brilhasse E semelhante A noite Que compreende Meus irmãos Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome Do Senhor Diante Da quarta trombeta Os astros do céu Serão abalados Deus adquiriu o sol O sol não vai dar Mais a sua luz E a lua A terra se tornará Gélida Muitos Vão sofrer Com frio Com a escuridão Com a fome E com as pragas E grande caos Grandes abalos Sísmico Acontecerá na terra Grandes lamentações Choro Desespero O inferno Na terra Porque rejeitaram A pregação Do evangelho Jesus diz No sermão profético Acerca da parábola No princípio das dores Para os salvos Antes do arrebatamento Ele diz Quando ver Os sinais Acontecer De abalos Terremotos Erupções de vocões Furacões Apostasia Falsos profetas Fome Guerra Pestilência Não vos assusteis Porque a vossa redenção Está próxima Mas agora Aqui diante Disso Já não tem mais redenção Porque os salvos Já foram arrebatados Agora é desespero E os que morrerem aqui Já vão direto Para o Hades Aguardar a ressurreição Dos mortos Condenados Para sofrer A ira do cordeiro No seu trono No lago de fogo Enxofre Desespero A escuridão Tão intensa Porque compreende a escuridão Através das guerras As poluição nos ares Demônios Escuridão As pessoas sem a luz Divina de Deus Desesperadas Sem saber o que fazer Porque é o que diz a palavra Sem mim Nada Podereis fazer Diz a Bíblia Glória a Deus E diante dessas trombetas O anjo voa no céu E diz Olhar e ouve O anjo voar Por meio do céu Dizendo Com grande voz Ai, ai Dos que habitam Sobre a terra Por causa das outras vozes Das trombetas Dos três anjos Que ainda tocar Virar mais ais Olha aqui Que não tem mais Arrependimento É só ai Porque o Espírito Santo A obra de convencer O homem dos seus pecados Essa obra é retirada Porque o Espírito Santo Ele é unipresente Ele não sai Mas o que é retirado da terra? A graça De Jesus A obra do Espírito Santo De convencer Os pecadores Dos seus pecados E abandonarem Isso é retirado E vai se cumprir O que Paulo Vaticinou Profetizou Em 2ª Testonescência 2 verso 11 E Deus enviará A operação do erro Para que creiam na mentira Por que eles vão creio na mentira? Porque diante desses caos Que vai acontecer na terra O império da besta Vai subir O falso profeta Que abriu caminho Para o anticristo Junto com a Babilônia Que é a política O mundo corrupto E a falsa igreja E aceita heresias Já está com o cenário pronto Para receber o seu Algorz Pelo poder do dragão A besta Que diante desses caos A besta Vai dar uma falsa paz Por permissão de Deus Para cumprimento Das profecias E aonde o povo Vão adorar a besta Mas nesse mesmo Nesse mesmo cenário Deus vai enviar As duas testemunhas Que essas duas testemunhas Louvasse a Deus Dois seres celestiais Enviado por Deus Para profetizar juízos E mais caos E contra a besta E essas duas testemunhas Serão entrar a terra E diante das suas profecias Aqueles que quiserem fazer o mal a eles Serão destruídos Então essas duas testemunhas Enviadas por Deus Não sofrerão danos das trombetas Pode ver que na hora Que as trombetas É tocadas diante agora Da ilha de Deus Porque as primeiras quatro trombetas Atingem os ácidos céus Os rios Os mares O rio e os mares E a fonte das águas E as plantações E os homens Na quinta trombeta Mas não toquem naqueles que tem a marca de Deus Com a marca A marca do Espírito Santo Para profetizar o juízo Que são as duas testemunhas do Apocalipse Estarão protegidas por Deus Elas só vão morrer No tempo de Deus Lembrando que as duas Duas testemunhas Não morrem No capítulo 11 Verso 7 Ali é uma profecia Que está dizendo Que o fim das duas testemunhas Será pela besta Quando subir do abismo E quando a besta vai subir do abismo Para fazer o seu O seu cenário Os seus acontecimentos No Apocalipse 13 E lá no Apocalipse 13 Verso 12 Para a memória Fala assim Aqui está a paciência dos santos Porque Diante da guerra que a besta faz A esses santos Que os vencerá E foi profetizado lá em 11 Verso 7 Eles tem que aceitar Ser martirizado por ela Porque é um cumprimento profético Para que o nome de Deus Seja glorificado Porque eles vão morrer E ficar em praças Diante das praças E seus corpos não serão enterrados E as pessoas vão trocar Presente umas com as outras Porque eles vão atormentar a terra Depois de três dias Eles ressuscitarão Glória a Deus Para a glória de Deus Então meus irmãos Minhas irmãs Será um caos na terra Então Jesus também diz Meus irmãos Que muitos virão em meu nome Agora no princípio da dor Dizendo Sou eu que o tempo Está próximo Ou seja Está vindo muitas pessoas Pregando o evangelho Por meio de achismo E por meio de teologias E de relativismo De mente Que teoria de homens Que são cheios de porfia E não pelo Espírito Santo Pregando a volta de Jesus De maneira equivocadas As duas testemunhas São dois profetas Que representam o evangelho Do antigo testamento E do novo testamento Um profeta Que vai profetizar Para o povo de Israel Acerca das profecias Dos profetas Que ia profetizar A cega do Messias Eles rejeitaram o Messias O Senhor Jesus E a outra testemunha Profetizando para os gentios Que ficaram Que rejeitaram A pregação do evangelho Por meio da igreja De Cristo Do Israel Espiritual de Deus Que está em Gálatas 3 E Efésios 2 Verso 12 Glória a Deus Glória a Jesus Vão profetizar os juízos Mais severos Que virão Porque é o que diz a Bíblia Em Mateus 8,11 Muitos virão do Oriente Do Ocidente Sentarão na mesa Com Abraão Isaac e Jacó E os filhos da promessa Do reino Ficarão de fora Todos A oportunidade E agora Por meio do Senhor Jesus Cristo Pelo seu sacrifício Na cruz Tanto é o que diz Lá em Gálatas 3,27 Não há grego Nem judeu Nem gentil Nem homem Nem mulher Todos são um Perante a cruz de Cristo Glória a Deus Os que querem a salvação É agora Ou nunca mais Então você vê Muitas teorias Muitas pregações Por meio de achismo Interpretações equivocadas Mas nós pregamos Pela revelação Do Espírito Santo Como diz Paulo Paulo pregava Por revelação Do Espírito Santo Os doutores Os mestres Combatia Paulo Na soberba Mas Paulo Ele diz Que eu me prego Aqui por revelação Do Senhor Jesus Cristo Então meus irmãos Minhas irmãs Esse tempo é chegado Só que hoje As trombetas Não estão tocando Os primeiros seres Estão sendo abertos Através Jesus permitindo Através Das pestilências Fome Guerra A peste Caos na terra É o balançar Da figueia Anunciando que uma nova era Está por vir A volta de Jesus O arrebatamento O arrebatamento É um ato único Que ocorre Eventos Nele Que compreende O arrebatamento A grande tribulação Do juiz de Deus As trombetas O caos na terra O advento Do anticristo Juízo final Milênio Novo céu E nova terra Milênio Novo céu E nova terra E juízo final Novo céu E nova terra Compreende A volta de Jesus A mesma coisa Que Jesus veio nessa terra Que ele veio Nasceu Morreu E ressuscitou E se acendeu ao céu Foi um ato único Que levou tempos A mesma coisa São a vinda de Jesus Não tem vindas de Jesus Primeira, terceira Não É um ato único Que nesse ato único Ocorre esses fenômenos Que esses tempos O arrebatamento O advento de Cristo Grande tribulação Milênio Juízo final Novo céu E nova terra Tudo isso Compreende A volta de Cristo A volta de Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Mas o que acontece Irmãos Chegará um tempo Que não suportarão Essa doutrina Essas verdades Da Bíblia Não querem ouvir Porque nós estamos Nos tempos difíceis Que Jesus falou Que o povo estaria movido Como foi nos dias de Noé Movido com a indiferença Pode ver que o povo Está movido Pela iniquidade Porque Por se multiplicar A iniquidade O que é a iniquidade? Que está em Deuteronômio 13 Ir após outros deuses A iniquidade O amor ao homem O amor carnal Crentes materialistas Que só querem saber Do ouro da terra Não se preocupa com o céu Não querem ouvir Essas palavras Porque é outro Cumprimento profético Porque os falsos profetas Eles enganariam muitos E os verdadeiros Seriam poucos Porque poucos Entram na porta estreita Poucos Não ouvem Essas palavras Porque poucos Têm o Espírito Santo Porque quem não tem O Espírito Santo Murmura cega Essas palavras Baseando as suas interpretações Por teorias humanas E soberbas Eles não aceitam A pregação Do Evangelho Verdadeiro e simples Porque são materialistas E muitos Que não tem O Espírito Santo Porque tem medo Porque sabe A situação que está No pecado O diabo coloca medo Neles Porque eles não Ouvirem essa palavra Porque sabem Se ouvir essa palavra Vai se arrepender E se consertar E tudo o que ele faz Eles desviam Os ouvintes dessa verdade E volta as fábulas Dos cultos filmados Dos cultos Da prosperidade Dos blá 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 Dos homens Ruins e carnais Porque eles enganariam muitos E os verdadeiros Seriam perseguidos Rejeitados Os homens sábios Que Jesus falou Que veria escribas No meio de vós E sábios Serão escarnecidos Rejeitados Eis que vos enviam Corteiros No meio de lobos Outro texto diz Porventura Quando o filho do homem voltar Achará fé na terra? Não Porque o tempo Os tempos do fim Seriam tempo de apostasia A volta de Jesus Nos será submetida Por um avivamento Sim por engano Vai vir sim O avivamento final Quando o evangelho For pregado no mundo todo Mas somos crente verdadeiro Pelo fogo da aflição Pela luta Pela dor Onde o espírito Do anticristo Está atuando Em muitas áreas Do ecumenismo Do comunismo Do marxismo cultural Da ideologia de gênero Do ateísmo Das seitas e heresias Dos falsos profetas E dos crentes mundanos Algumas verdades É o que Jesus diz Que se capazes Eles enganariam Até os escolhidos de Deus E por diabo enganar Um escolhido Ele tem que pregar Algumas verdades É o que Paulo Ensinou A igreja de Corinto 11 verso 13 Não é de se admirar Porque o próprio Satanás Se transfigura Em anjo de luz Anjo compreende mensageiro Luz compreende fogo Verdade Porque nos últimos dias Apareceram falsos profetas De meias doutrina De meias verdades Homens Que tem Inteligência Intelectual De prodígio Sinais de mentira Além de ter as curas Da mentira Que compreende Que são curas Que acontecem real Mas aquelas curas Não vem de Deus Vem do espírito do engano E tem aqueles que pregam Parecendo o ser de Deus Mas é a operação Do erro que está Sobre os pais O coração desses homens Estão cheios de soberba De arrogância De intrigas Por que que o apóstolo João Meus irmãos Meus irmãs Ele diz Que os falsos profetas São como o anticristo Porque ele diz assim Amados Não criais em todo o espírito Mas provai Se os espíritos São de Deus São de Deus É já a última hora Como ouviste Que vem o anticristo A besta do apocalipse Mas muito se tem feito Como ela Como anticristos Com as suas atitudes carnais O anticristo Quando ele aparecer Vai ser um homem De intriga política Um homem persuasivo Carismático Intelectual E de grande poder De milagre Segundo a eficácia De satanás Só que hoje Os anticristos Falso profeta São homens Trigueiros Que fingem Com falso moralismo Transmitindo Cara de anjo Mas coração de demônios Um falso moralismo Através de ajudas sociais De algumas verdades Mas ali esconde Adutérios Prostituição Tanto literal Como espiritual A lavagem de dinheiro Assassinato Inveja Arrogância Não ama Não perdoa Sepulcos Calhados Que é flor por dentro E carne podre É flor por fora E carne podre por dentro Que nem o rubu come A hipocrisia A maldade A inveja Estão no coração Desses homens É espírito do anticristo Que está sobre os tais Que não aceita A verdade da palavra Que agora os argumentos Desses homens Ignorantes Tudo Ah mas não está escrito Na bíblia tal coisa Sim muitas vezes Não está escrito Literal Na bíblia Mas as práticas É pecado Por exemplo Cigarro está escrito Literal na bíblia Marca de alguma servida Está escrito literal Na bíblia Não Mas é pecado Porque é vício Então a mesma coisa Esses homens Teriam a cerca De questões De contendo de palavra Quando os humildes De Deus é que combate A laciga da depilação Quando combate O adultério Das pinturas De Jezabel A idolatria Dos deuses estranhos Através dos brincos Nas orelhas O espírito Do anticristo Que está sobre os tais Fala que é uso De costumes Contrariano a palavra Sendo que Deus Já falou para Jacó Lá em Gênesis 35 Que isso são Deuses estranhos Ah nós estamos na graça Como é que é a graça De Deus E Jesus agora Vai aliançar Com o ecumenismo Com o deus estranho O que diz lá Essa é maliquina E é pecado também De mentira Porque para o homem Pode ser aquela cor Que você pintou Mas o natural De Deus Continua Aos olhos de Deus Então você já entra Com o pecado Da mentira Está demonstrando Uma coisa que não é E por que muitos Crentes estão assim Porque já não tem Mais o Espírito Santo Porque todo aquele Que prevarica E não persevera Na doutrina de Cristo Não tem o pai E nem o filho Então se ele não tem O pai e o filho Espírito Santo Em seu coração Quem opera em seu coração É Satanás Porque o diabo É pai da mentira E todos que vivem Na mentira Também não gostam Dos profetas de Deus Que pregam a verdade Então está aí Então esses tais Vão ficar aqui Para receber o juízo Das sete trombetas Os juízos Na grande tribulação Da besta que sobe do mar Que tem sete cabeças E dez chifres O juízo Das sete taças Da lei de Deus O juízo Do trono de Deus Serão julgados E lançados Do lago de fogo Com corpo e alma Então você quer continuar Numa vida mundana? Então continua Nessa vida pecaminosa Continua encontrando Que esse homem Continua cair no seu esposo Trai na sua esposa Continua Ficar com Trambicagem Continua mentindo No telefone Para sua esposa Para o patrão Continua Com esse Olerite falso Para financiar carro e casa Continua Roubando internet Que não é sua Do seu vizinho Continua Com a mentira Isso é roubo Continua O que que te aguarda Isso aqui São as sete Estrombetas do apocalipse As taças da ira E o lago de fogo Enxofre Continua com a sensualidade Porque a Bíblia diz Em Apocalipse 16 Verso 15 Bem-aventurados Os que guardam Suas vestiduras E não andes nu E não vejam Sua vergonha Porque eis que venham Como ladrão O ladrão Ele não avisa Quando vai roubar uma casa Ele é repentino Com a mesma coisa E a volta de Jesus Só que o arrebatamento Vai acontecer mundial Mas para muitos Jesus está vindo antes Na morte Um infarto Um acidente de carne E como está Sua vida diante de Deus Glória a Jesus Então arrependa Pare de ficar ouvindo Blá 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 Mentira E aceita a verdade Do evangelho Que dói na carne Mas alimenta a alma É melhor ouvir A verdade que dói Do que alimentar A mentira que destrói Então essa é a verdade Jesus está voltando Para de se basear Para esses Falsos teólogos Rintos e mundanos Ah irmão Mas tem muitos aí Que estão pegando doutrina Contra a pintura Contra a rede social Contra a filmagem Mas vai provar Os espíritos A revelação deles É necromancia É revelação Por ter medo de anjos E até mesmo demônios Cuidado Por que que muitos Não tem o Espírito Santo Para poder Destinir o que é O do santo profano Porque muitos Estão só de aparência Um falso moralismo Mas o coração Está cheio de ódio Cheio de soberba Não ama Não perdoa É avarento E do coração E do homem Que nasce essas coisas Mas aquele Que é regenerado Por Deus Ele é santificação No corpo Na alma E no espírito Continua adorando A filmagem da besta Da televisão Da televisão Disfarçada no Youtube Continua Porque a Bíblia diz Que todos aqueles Que adorarão A imagem da besta E receberam o seu sinal A sua marca Vão sofrer Diante dos santos anjos E do cordeiro No dia do juízo final Então essa meus irmãos É a verdade da palavra A primeira parte Que pregamos Do apocalipse E o Espírito Santo Até adiantou um pouco A cega dos acontecimentos Mais à frente Cuidado irmão Que tem crente falso Dizendo que é de doutrina Nem pregando A doutrina santa do corpo Mas está com o espírito Da confusão Distorcendo As pregações Apocalípticas Aplicando texto Fora do contexto Bíblico Baseando no meio Das suas teorias E evangelho de achismo Cuidado A Bíblia diz que Aquele que aumentar Uma vírgula um tio Dessas escrituras As paga desse livro Cairão sobre ele Cuidado com eles Muito cuidado Busca o discernimento Do Espírito Santo Irmãos Que muitos estão Sendo enganados Por Satanás Vigia A Bíblia diz Orai Mas também Figiai Aleluia Glória a Deus Então meus irmãos E minhas irmãs Está aí a primeira parte Da pregação Sobre as sete estrombetas Capítulo Agora a próxima Será o capítulo 9 Então meus irmãos Vigiam Leiam a Bíblia Pelo Espírito Santo E oração E jejum E santidade Com o Senhor Tudo que é pregado Aqui é baseado Nas escrituras Cuidado 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 com o espírito Do falso profeta Que fica capaz De enganar até os escolhidos Cuidado irmãos Cuidado com as vaidades Santifica suas vestes Mas também santifica a língua Os pecados Dos corações A maldade A Bíblia diz que Aquele que odeia Seu irmão É um homicida E quem é um homicida Não tem a vida eterna nele Não tem o Espírito Santo De Deus Em sua vida Deus está provando Nossa fé Meus irmãos Nesse princípio das dores O justo vai viver Pela fé E aquele que recuar A minha alma Não terá prazer nele Então irmão A palavra está sendo pregada O evangelho está sendo pregado Quantos que já estão Rejeitando essas pregações Mas eu estou livre Do sangue de vocês Estou aqui para agradar A Deus ou aos homens Se fosse para agradar A Deus Não seria servo De Jesus Cristo O evangelho está sendo pregado Cuidado que essa rede social Diabólica Que esse Whatsapp Esse Facebook De Satanás Esse tweet Fiquem na tela Esses pastores de meia doutrina Esses pastores Soberbo e rebelde Que dele a cerca de questões Que fala que não tem nada a ver Cuidado com eles É o espírito do anticristo Que fala na boca dos tais Já estão vencidos Pela besta e não sabe Cuidado irmãos Só quem tem o Espírito Santo Destina essas palavras Do Senhor Cuidado Esses irmãos que falam Que a barba não é pecado Aí começa a usar versículo Lá do Antigo Testamento É como Pedro diz É como Pedro diz Algumas epístolas Nossa amada irmã Paulo São pontos difíceis de entender Quanto aos indultos Aos inconstantes Torce as outras escrituras Para sua própria perdição A Bíblia diz É desonra para o homem Ter cabelo crescido Mas a mulher Ter cabelo crescido E é honroso Porque o cabelo Foi dado no lugar de véu Mas o homem Com o cabelo crescido É desonra A sua própria cabeça Quando fala A cabeça irmão Está falando do cabelo A parte da barba Faz parte da cabeça Então é pecado Ah irmão Mas lá no Antigo Testamento Fala que a barba pode Que pode tosquiar O antigo Nós estamos na graça Está certo Jesus não mudou A Bíblia diz Que eu não vim Abrogar a lei Mas cumprir E ele cumpriu Qual lei? Você tem que saber qual lei A lei cerimonial Do expiatório E do emissário Jesus foi o expiatório E o emissário Que rogou por nós Invertendo seu sangue Na cruz Cumprir nossos pecados Mas a lei de obedecer É pecado também É um pouco de fermento É zero É porta estreita Aí os ímpios Rebelos Crente mundano E soberbo É legalismo É fardo pesado Fardo pesado É o jugo As leis divinas Então continua Dando ouvido Para esses homens Você sabe Ah, mas Jesus Era barbudo Jesus tinha cabelo grande Quem tem o Espírito Santo Ensine A seca de Jesus Você sabe o que é aquilo? Porque Jesus Ele representa a sua igreja E a igreja É composta de homem E mulher O cabelo grande De Jesus Representa o véu Das irmãs Sabia disso? A barba grande De Jesus Sabe o que significa? Agora muitos vão criticar Vocês irmãs Gostam de ficar depilando as pernas Com depilação Você acha que Deus fez as coisas incompletas? Se Ele fez É porque Ele achou lindo E perfeito Então pelo Espírito Santo A barba ali Significa Os pelos que Deus te deu E você está depilando? Então continua Dando ouvido A esses homens Me chame de legalista Me chame Que é a doutrina do homem Porque vocês Não tem o Espírito Santo De destinar as coisas Ocultas de Deus E muitos para acreditar Fiquem na pele De falsas visões Em relação de torturas Psicológicas Ah, eu fui no inferno Arrebatado E falei com uma pessoa Que morreu lá Porque falou comigo Que estava no inferno Porque depilava Mentira Isso é idolatria E misticismo Porque os mortos Não falam Isso não é de Deus Creio sim Que Deus pode dar Um arrebatamento Em Espírito Mas com visão Interpretação com a Bíblia Mas não desse jeito Mas nós pregamos sim Contra a depilação Satânica Da laciga Mas com base bíblica É a revelação Do Espírito Santo Contra a dizer A barba de Jesus Representa isso Das irmãs E o cabelo grande de Jesus Representa isso O véu das irmãs Porque Jesus Ele é o corpo Nós somos o corpo de Cristo Ele representa a igreja Ele é o cabeça da igreja E a igreja é composta De irmãos Irmãs Está vendo Então meus irmãos É só quem tem O Espírito Santo Que vai definir Essas pregações Glória a Deus Ah irmão Quer dizer que então Se você não crê Que Deus pode dar Uma visão em Espírito Para uma pessoa Acerca do mundo Escritual Creio sim Mas com respaldo Com a palavra Com a interpretação Correta Averca de uma visão Deus pode dar uma visão Acerca dessas pessoas Na situação que está Ou no inferno Ou no céu Mas Deus não permite Ter contato com elas Que isso aí já é Espírito enganador Isso é espiritismo Kardecismo Porque os demônios Lá nessas seitas Eles se transfiguram Na pessoa que morreu E vem conversar com você Se achando que ela não é É demônio A mesma coisa Esse mesmo Espírito Está enganando esses crentes Então cuidado Muito cuidado irmãos Espíritos enganadores Estão povoando a terra E só vai ter destinimento Quem tem o Espírito Santo E eu creio que Deus Mostrou lá no céu As coisas ocultas Qual o olho não viu E nem o ouvido Ouviu as coisas Que Deus tem preparado Paulo foi ao terceiro sério Não foi lixo Em falar as coisas que vi Eu creio que Deus pode mostrar Mas Deus não permite falar E tem muitos falando No Youtube aqui Para se aparecer Ganhar avisar as ações Com a mentira E vão prestar conta com isso E por meio também De comércio Visões mal interpretadas Fazendo confusão A mente do povo Então a doutrina Nós pregamos baseado Com a palavra Com a pregação E por revelação Nada de sincretismo E misticídia na igreja Nem de barganha Nem de comércio Vamos seguir a palavra Vamos seguir a Bíblia Começou a apertar a doutrina O povo já começa a sair É irmãos É a verdade da porta estreita Aqui é pregando e vivendo Ai de mim se pregar e não viver Quantos estão pregando E não estão vivendo Mas se você Não é envergonhado hoje Mas você será envergonhado No dia do juízo final Deus te aguarda No dia do juízo final Não se humilha para Deus não Não pare com tais práticas não Para ver o que vai acontecer Então cuidado irmãos Se a par de irmãos desordenados Esses canais que só promove contenda Que fica alfinetando um ao outro Com recadinho para um e para outros Se a par desses irmãos Desses supostos irmãos contendeiros Exaltados, soberbos A Bíblia diz Eis que sou contra ti, ó soberbo Que virá o dia que vou te castigar Vocês ficam compartilhando com esses homens? Vocês ficam compartilhando Com essas falsas profetisas De falsas visões De falsas revelações Que estão usando a doutrina do corpo Para cativar os verdadeiros Porque sabem que os crentes de doutrina São pessoas fiéis nos dizem Na doperta Cuidado com esses lobos Disfarçados de ovelha Porque cautelar e dos falsos profetas Que vem vestido de ovelha Literalmente são lobos reveladores Ele usa um disfarce E qual disfarce que ele usa? Ele usa a Bíblia A pregação do Evangelho Se incapaz de enganar até os escolhidos Então cuidado meu irmão Cuidado minha irmã Você está sendo enganado Você está espessa O discernimento de Deus E contribua com obras de Deus Que prega a verdade da doutrina de Jesus Como ela é Não meia a verdade Que é doutrinada em tudo No corpo Na santificação Não pinta A mulher não corta cabelo Não depila Não usa salto alto Não usa saia curta Não usa calça comprida Manga cavada Mas tem um coração limpo E tem a santificação do Espírito Para discernir o que é de Deus E o que não é E uma alma pura Que quando ouve uma exortação Não fica resmungando Não fica delirando a cerca de questões Ela ouve a palavra E se humilha de Deus E se ela tem alguma dificuldade Em entender aquela palavra Em vez de questionar Ele vai para o joelho Falar com Deus Isso é crente que tem o Espírito Santo É crente soberba Que está questionando Porque não tem o Espírito Santo Pode ver que você pega uma doutrina Hoje e se debate Porque é o Espírito do Anticristo Que está sobre os pais Ter crente que tem o Espírito Santo Quando ele ouve a palavra De reginação, de doutrina De cajado Ele chora na presença de Deus Se humilhando Reconhecendo as suas misérias Então, irmãos Se humilhe Mude de rota Mude de vida Porque senão O que aguarda vocês Que não se arrependeram É isso aqui As trompetas do Apocalipse Amém? Então que Deus abençoe Fique na paz do Senhor Jesus Cristo Quem vos despede na paz do Senhor Jesus Cristo É seu irmão em Cristo Irmão em São Munes A paz do Senhor Jesus Irmão em Cristo Glória a Deus Aleluia a Jesus